Fala Nação Tricolor, Esporte Clube Bahia, eu vim aqui agradecer a todos vocês, cada funcionário do clube, comissão técnica, diretoria, os atletas que dia após dia fizeram parte dos treinamentos, das viagens, dos jogos comigo. Eu sou extremamente grato a cada torcedor que me acompanhou, que me recebeu com carinho e respeito nesse clube. Eu estou indo embora por uma oportunidade e um desejo que eu tenho de jogar na Europa, mas o meu coração fica aqui como um torcedor, mais um torcedor do Esquadrão e eu acredito que em novembro, se Deus quiser, vou poder comemorar junto com todos vocês, com cada um de vocês, esse acesso do Bahia Série A, que é o principal objetivo do clube e eu vou ter o orgulho de dizer que eu fiz parte dessa grande equipe. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.